Música Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bom! O que que é dia hoje? Proerte! Legal! Olá, seja bem-vindo a série de programas que fala sobre o Proerte. Para você que está acompanhando agora a primeira entrevista, esta é a terceira lição. A primeira e a segunda já estão no nosso canal do YouTube, 14 BPM, Jaraguá do Sul. Música E hoje a terceira lição fala sobre a maconha. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar com Antônio Benda da Rocha, que é tenente da Polícia Militar e também instrutor do Proerte, e também acumula a função de coordenador do Proerte aqui no 14º Batalhão. Tenente, qual é o objetivo da lição número 3? Isso, como você disse, então a lição número 3, nós falamos sobre a maconha. Nós levamos a informação aos nossos jovens que a maconha realmente faz mal à saúde, ela afeta o desenvolvimento dos jovens, é uma substância tóxica de 50% a 70% com mais produtos cancerígenos que o próprio cigarro, ela é consumida, né, sendo fumada e que ela é ilegal no Brasil. Algumas bandeiras são levantadas para a liberação da maconha, no entanto, é de conhecimento científico que ela faz mal, ela é, junto com o cigarro, com o álcool, a grande porta de entrada para o uso de outras drogas. Para esclarecer um pouco mais sobre os malefícios da maconha, assistiremos agora a entrevista com o doutor Antônio Carlos Caramelo, médico patologista. Bem, dentre os usos de substâncias que são prejudiciais à saúde, as drogas chamadas ilícitas, maconha, cocaína, heroína, xixe, todas elas são danosas. Porém, vale a pena salientar que a maconha é a primeira porta, é a mais usada pelos jovens. Começa-se com a maconha e acaba-se no tráfico, deixando de ser dependente para ser traficante. A maconha é extremamente danosa. Mentira de que ela não causa danos. Ela causa danos pulmonares e causa danos orgânicos de forma geral e principalmente mentais. Vejam, muitas pessoas, usuários de longo tempo, têm dificuldades muito grandes de memorização de dados e outros problemas. A maconha é muito ruim. A liberação dela é prejudicial à sociedade. Tere de Benda, o trabalho de repreensão aqui no 14º Batalhão também é firme, né? E o apoio do Poder Judiciário também é constante nesses casos. Como é que é a atuação aqui no 14º Batalhão em relação à repreensão às drogas? Isto. Nós temos então, Rudolfo, nós tivemos a nossa antiga lei de tóxicos, que era do ano de 76, e todo o nosso sistema legal pertinente a drogas, ela foi reformulada no ano de 2006, com a lei 11.343. No artigo 28 desta lei, ele trouxe uma situação meio atípica no mundo jurídico em dizer se pode ou não pode fazer o uso da droga. Tanto é que até hoje a doutrina não disse exatamente se despenalizou, se descriminalizou ou o que realmente veio a dizer àquela situação da conduta daquele usuário de drogas. Colocou alguma imposição, no entanto excluiu a privação de liberdade àquele que venha fazer o uso de drogas. Mas o nosso judiciário, junto com o Ministério Público, em termos de juizado especial criminal, que diz respeito ao artigo 28, de uma forma bastante profissional, num reconhecimento jurídico assim bastante amplo, está dando a resposta à atividade policial quando, por ocasião, nós pegamos na rua aqueles que vêm a se enquadrar a essa conduta do artigo 28 como usuário de droga. Muito bem, então fica a dica que dizer não às drogas evita problema com a justiça e também garante uma vida mais saudável. Eu sou Jean Rudolfo, da sessão de comunicação social do 14º Batalhão de Polícia Militar. As imagens e edição, Jonathan Rocha. Polícia Militar de Santa Catarina. Segurança para pessoas do bem, para o bem das pessoas. Vamos lá, qual que é a nossa dinâmica? Vamos lá, qual que é a nossa dinâmica? Vamos lá, qual que é a nossa dinâmica?